Meninas, tá liberado? Não tem problema. Agora menino, se ficar com o cara, meu irmão, tá o registro aqui. Acabou, acabou. O que aconteceu já era mais esperado, um casamento moderno, tudo liberado. Uma gaia mais cedo ou mais tarde, isso era certo. É esse o resultado de um relacionamento aberto. E sobre esse chifre a galera já sabe, que logo vai tá no show dele, trazendo no stand-up. O Ibope com esse assunto vai dar muito bom, daqueles mexe-meche da mão dela no edredom. Mas ela falou que não era nada demais, que só tava fazendo os carinhos no rapaz. Minha nossa, essa mulher é bondosa no que faz, acho que tá merecendo até o prêmio Nobel da paz. Dela beijar outras garotas pra ele não é problema, eles praticam homenagem com as meninas, marca esquema. Outro homem na parada, Léo não aceitava não, ficar com mulher é de boa, mas com macho é traição. Sempre que eu me segui ela tava colada, foi tanta esfregação que a barraca ficou armada. E a mulher mesmo sabendo que tava sendo filmada, não tava nem aí, ficava, era mais tarada. Esse programa não destrói casamento, só revela o caráter das pessoas lá dentro. Se com um monte de câmera a mulher tava aprontando, imagino o que ela faz quando não tá filmando. Já tô esperando, será que vamos ouvir, piada do Léo Lins, do chifre que levou do MC Gui. O rei do humor negro não vai ligar de ser zoado. Depois que a mulher foi pra fazenda, o rei do humor virou foi rei do gado.